E atenção, Nayara Moura chegando agora no Balanço Geral, nós vamos falar sobre a denúncia de maus-tratos em uma creche de Aparecida de Goiânia, a gente noticiou na semana passada. Na verdade, assim, era uma casa que funcionava como creche, né, Nayara? Acho que nem pode chamar de creche, porque não tinha razão social, não tinha fachada. Era uma casa improvisada, uma creche improvisada numa casa, né? Oi, Aloares, tudo bem? Bom dia, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, Aloares, mas já tinha um tempo ali que funcionava, viu? Pelo menos 10 anos atendendo ali os moradores da região da Cidade Livre. Então, já era bem conhecida ali entre os moradores. Só que há dois meses que começaram esses problemas, foi quando teria mudado de dona. Na verdade, a polícia está investigando se mudou a razão social, por exemplo, se mudou a propriedade, passou pra outra pessoa, ou se a dona dessa propriedade apenas delegou uma função pra outra pessoa cuidar. Porque desde que essa outra pessoa passou a cuidar, Aloares, foram que os problemas começaram, como a falta de higiene no local, a alimentação precária das crianças, né? Eles serviam ali aquele macarrão instantâneo com salsicha pras crianças. E era uma creche, bom lembrar, privada. Os pais pagavam ali pra deixar os seus filhos. E agora imagina, 25 crianças sendo cuidadas apenas por três cuidadoras registradas ali. A gente vai conversar mais sobre esse assunto com a delegada Tainara Andrade, que é da DPCA de Aparecida, de Goiânia, e vai explicar pra gente como tem sido o trabalho da polícia, Aloares, de investigação a respeito desse caso. O Aloares falou que ali não parecia que era uma casa, né? Porque não tinha fachada, tinha razão social, tudo documentado como uma unidade escolar, como uma creche, delegada. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Aloares. Bem, inicialmente, na sexta-feira, nós da Polícia Civil recebemos os vídeos, fotos de crianças em más condições de cuidado, de higiene. E então, eu, juntamente com dois agentes de polícia, nos deslocamos até o local para verificar as condições em que essas crianças estavam. A priori, não tínhamos mais nenhuma informação. Só que, ao chegar ao local, foi constatado que o portão estava trancado e não havia nem cuidadores, nem a proprietária, tampouco crianças. Então, a partir disso, alguns pais que estavam ali no local foram orientados a comparecer na delegacia, na DPCA de Aparecida, de Goiânia, para registrarem o boletim de ocorrência, para que, assim, possamos dar início a essas investigações. Pois é, e vocês tiveram ciência de tudo isso, porque uma das cuidadoras, né, que estava recentemente ali contratada, se sentiu muito mal com essa situação vivida ali e começou a filmar tudo, delegado? Sim. De acordo com relatos informais de alguns responsáveis pelas crianças, havia uma cuidadora que estava trabalhando há cerca de duas semanas no local e se deparou com essa situação indignada, inconformada. Ela fez os registros, criou um grupo no WhatsApp com os pais e, assim, veiculou essas imagens, o que causou grande revolta. Pois é, agora, falar um pouquinho das condições ali, né? Não tinha higiene, inclusive, as mães começaram a relatar de que as crianças estavam aparecendo com erupções na pele por conta da falta de higienização, a falta de higienização ali dos colchonetes. Tem até uma imagem que mostra uma mulher chutando um carrinho de bebê. Então, assim, condições precárias mesmo ali. Sim. Nós verificamos que as imagens apresentavam colchonetes, vasilhas sujas, um ambiente completamente sem limpeza, onde aquelas crianças estavam. E as informações que a gente recebeu até o momento é de que eram cerca de 25 crianças, 23, 25 crianças, e que havia apenas três cuidadoras. A gente não sabe qual o período de trabalho dessas cuidadoras e se a denunciante também se inclui entre essas cuidadoras ou não. Agora, como que fica a responsabilização dessas pessoas? Quem responde por maus tratos, por abandono de capaz? Eu não sei qual seria a tipificação, mas quem responde? O dono ou a dona dessa creche ou as cuidadoras? Como que funciona? Quem que vai responder? Porque a senhora estava me falando que até então já são três denúncias, formalmente, de mães nessa manhã. Sim. E também pelo conselho tutelar, que foi até o local, nós tivemos o conhecimento, vamos oficiá-los para que nos mandem um relatório, porque eles constataram aquela situação e provavelmente orientaram a responsável legal pela creche. Assim, quem que pode ser responsabilizado criminalmente? Tanto a proprietária, que ela tem o dever de cuidar ali do ambiente, de proporcionar um bom atendimento para aquelas crianças e também as próprias cuidadoras, de acordo com a conduta delas. Se elas estavam agredindo as crianças, se elas não estavam procedendo à higienização adequada, se elas tinham o dever de manter o ambiente limpo ou se havia uma outra pessoa responsável por isso. E as mães podem ir fazer a denúncia na delegacia? Você me falava que três já fizeram, formalmente, mas agora à tarde devem aparecer mais pais e mães? Isso. A orientação que a Polícia Civil repassa nesse caso é que os pais, os responsáveis pelas crianças, registrem a ocorrência ao longo da semana para que possamos compilar todos esses depoimentos e assim juntá-los em uma única investigação. Mas precisamos saber quantas crianças foram vítimas, quais as condutas perpetradas em desfavor delas, como eram as condições que essas crianças ficavam na creche. Inclusive, tivemos informação, realmente, de que essas crianças recebiam alimentação com macarrão instantâneo com salsicha, o que não seria adequado para a fase delas. Delegada, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você, bom trabalho aí para a polícia. A gente vai ouvindo esses relatos, né, Luares, e vai ficando perplexo mesmo. Não tem outra palavra para a situação em que essas crianças, 25 crianças, viviam ali, porque passavam um bom período. A gente sabe como funciona a creche, né? A mãe e o pai deixam o dia inteiro para conseguir trabalhar e sustentar a família. E aí, como eu disse, mudou, as crianças começaram a mudar de comportamento tem mais ou menos dois meses, que é quando mudou a administração. As crianças estavam mais irritadas, algumas chegaram a falar para os pais ali que não estavam muito bem. A delegada também me falou, conversando comigo ainda há pouco, que muitas crianças começaram a adoecer, virose, né, essas erupções na pele. Ou seja, a situação ali, muito precária. E fica esse alerta também para quem tinha filho dentro dessa creche para que denuncie na DPCA de Aparecida de Goiânia. Luares? É, isso aí é um problema sério, né? A falta de vagas em creche faz com que, desesperado, os pais procurem qualquer alternativa para deixar os filhos. E isso é um problema que a gente vê, né? Pessoas, cuida-se de crianças. A gente está andando na cidade, os bairros, a gente vê muita placa, né? Cuida-se de crianças. Ou seja, são creches improvisadas, muitas vezes em residências, sem a menor estrutura. Um problema sério, que o Estatuto da Criança e da Adolescência não é respeitado nessa fase, quando a criança precisa de creche, e depois a gente vai lembrar quando as crianças e os adolescentes estão envolvidos com crimes lá na frente. Obrigado, Nayara. Obrigado pela informação. Obrigado. Obrigado.